Então não sei como eu vou dividir esse episódio, vou gravar, eu tô gravando a maioria da parte dele hoje e eu quero um Bedrill, fazer um Mac Bedrill. Vou treinar aqui o time para enfrentar o próximo ginásio, vou tentar, então valeu, até mais. Pô, dedo de sol! Voltei, voltei e fiz besteira, lembrei agora, queria capturar um ídolo pra ter um Bedrill e agora eu capturei, treinei os caras pra caramba aqui e agora que eu treinei. Então aqui o importante é que voltar só pra tentar derrotar o Professor Carvalho, tentar. Tô falando tentar, deixa pra caraca, de vencer. Chamando... Botou aí. Difícil botou aí, né? Um cliquinho aqui na cara desse cara também. Acho que eu vou de abusar mesmo. Vou botar um... Agora eu tenho que fazer isso que eu vou até botar um Pokémon. Tá bom? Ó, pessoal. E vencemos aqui, vamos ver se eu vou aproveitar e já estão aqui. Estão aqui. Já acabamos com a foresta inteira, tá? Vamos fazer minha frente. Tô bolado. Acabamos com a foresta inteira. Acabamos com a foresta inteira. E vamos fazer o que interessa. O que interessa... Esse cara luta. Não. Treinar mais para vencer o ginásio. Então, já volto. E voltei. Voltei agora com o time treinado. Quer ver o time? Vou mostrar rapidinho. A Nilce aí, ó. Boladona aí, ó. Vai ser suficiente? Não. Mas vamos ver. Ah, esqueci. Tem um Blue aqui esperando a gente. Azul, né? Batei geral nele. Ajudando mais XP aí. Sismitox. Vai ajudar? Não sei, né? Vamos... Vamos deixar aqui. Recados de leve não vai ajudar muito não. O Blue aqui que tá funcionando. Como não fez diferença nenhuma no nosso time. Vamos lá. Vou enfrentar aqui, ó. A plateia. Único ginásico com plateia. Nossa. Isso aí pra gente quase é a copa do time. Do... Do Brock, eu acho, né? Não sei como é que vai ser. Eu joguei com... Joguei a versão capturando o Eevee. Não capturei o Eevee dessa vez. Vamos salvar? Se não é aquela coisa. Olha quantas horas aí. Vamos lá. O que você tem pra nós, Brock? Vamos vencer? Vamos querer? Vamos querer? Vamos querer? É. O Eevee... De um jeito tá mais fraco. É. O Eevee... Bem mole. Lembra que tinha que ter vindo com... Alguém especial, mas já tá... De um jeito já... Acabou. Acabou. Vale a pena. Vou botar o Scrooge. Meu Deus do céu. Não consigo escolher nesse jogo. Tem um copo só. Deixa eu ver o Scrooge. Vamos. Tá quase morto também. Brock gastando em suas porções. Não contava com isso. Pensei que o time mudava, mas não mudou não. É uma variedade também. Tá vendo? Ferro do céu. Ferro do céu. Tô com tipo voador aqui. O choro é livre. Nidoron tem tudo pra vencer? Não. 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 Pensei que o time ia ser diferente. Me ferrei. Vamos voltar aqui quando... Eu tiver um... Um golpe melhor pra... Pra ver se essa... Essa peste, tá? Poder do céu. Voltei. 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 Agora tem uma estratégia. Não consegui o movimento que eu queria. Pensei que ia chegar lá, mas não consegui. Fiquei... Fiquei vendo... Ferro do universo às vezes até ganhar ele. Que... Salvando antes. Ganhei ele. Vamos tentar agora... Usar estratégia. Estratégia de Cips. Ó. E vem por todos com que vão ser importantes aqui. e aí assim que a gente venceu primeiro né uma noite vai para o oi pebel evoluiu para caraca né de treino para cara que eu não tenho ideia foi rápido com coisa mais foi difícil e pode vir hoje porque vou que ele está testa tá aqui de chifre ó beleza tipo ataque de chifre não vai ser muito útil aqui na batalha e aí troca vou botar uma aqui e quando estou todos porque eu quero essa tá vendo isso tô com todos os pokémons venci e ele leva vinte e flash não me interessa o meu rastro bom é verdade verdade é um dos mais difíceis é que eu vou fazer o único ataque que que não tem super efetivo mas tem um efeito melhor é o bait e como está mais forte e leve acontece essa estratégia aí ó e aí aqui agora o pone dourinho o pone dourinho vai usar ataque venenoso e passamos dele é apenas o começo e agora vem eu acho que agora é mais fácil eu vou continuar com o dourinho tá quase morrendo double kick não já tô muito é um e pebel que quatro vezes aqui e acabou vencemos de posto o problema difícil o brock foi vencido e foi lindo e eu dediquei esse vídeo minha mãe meu pai